Fala família estamos na pista! Começamos agora, você está assistindo agora o início de uma grande viagem de aproximadamente 4 mil quilômetros, onde eu vou rodar nas Serras Catarinenses, nas Serras Paranaenses Vamos para Curitiba, vamos depois para Foz do Iguaçu, Paraguai e depois a gente vai para Campinas e depois Salvador E essa viagem é oferecimento dos meus patrocinadores Royal Winfield Campinas, no qual eu estou pilotando essa Interceptor 650 KM Motoshop, que me fornece esse capacete aqui e sempre me fornece todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual Um beijo para todo mundo da KM, ASW que é o meu patrocinador para todas as viagens E eu estou usando aqui uma jaqueta Pangea É uma parca excepcional galera, essa parca aqui é maravilhosa Já é a segunda viagem que eu estou fazendo com ela, fiz uma viagem para Recife E agora vamos enfrentar aí, 4 mil quilômetros com essa parca, com essa jaqueta Pangea Da ASW E a BNP Seguros, a minha corretora de seguros E essa moto aqui está segurada pela BNP Seguros Um beijo grande à equipe da BNP Muito obrigado pelo apoio E pela tranquilidade que eu estou tendo Seguro completo Guincho ilimitado E estou super tranquilo para fazer essa viagem Graças à BNP que deixou essa moto completamente assegurada E claro que eu tenho o apoio da Marina Da MC Alforges Eu estou usando aqui um saco bag de 60 litros Que eu vou mostrar para vocês no decorrer da viagem Galera, eu estou muito carregado Porque eu estou levando roupa Estou levando equipamento mini estúdio Estou levando equipamento de gravação Enfim E essa moto não tem uma estrutura apropriada para você levar tanta coisa Mas ainda assim eu estou levando aqui Um saco bag da MC Alforges E claro que eu tenho o apoio aí do Beef Jerky do tio Beijo Léo Para eu poder me alimentar Durante essa viagem Estou levando o Beef Jerky Que é um alimento aí 100% proteína E realmente evita aí De eu ter que parar E fazer almoço E eu ter que Sei lá Eu ter qualquer tipo de problema De Aquela Aquela lezeira que dá depois do almoço Naquele cansaço Aquele soninho Então eu dou uma parada Quando eu estiver abastecendo Eu como esse snack aqui Que é o Beef Jerky do tio Que é um alimento que serve muito bem para a gente que viaja de moto Eu vou mostrar tudo isso para vocês Quero agradecer a todos os meus patrocinadores Aos meus apoiadores Por fazer acontecer essa viagem E especialmente também A Royal Enfield Campinas Que patrocinou essa moto Patrocinou a viagem E eu quero mostrar para vocês aí Os benefícios da Interceptor 650 Fazendo a viagem E lembrando Esse banco é uma tábua de passar ferro Será que o tio Chico aguenta? Estou usando o banco original hein Agora a moto é uma maravilha Viu gente Lembrando que eu estou amaciando a moto Ela está no processo de amaciamento E vamos que vamos Vou encontrar o Rick lá na Praça de Verdágio E conto com vocês nessa viagem Me acompanhem E aí E aí querido Meu Chico se perdeu Pelo amor de Deus O Chico se perdeu em São Paulo Não não O cara o GPS me mandou para baixo Você viu cara O GPS eu estou mandando lá para o motor Cara Você é louco Olha Você viu aí Que eu estou de retirante hoje Tô de retirante Cadê Cadê Vem mostra aí Olha Cruzante E prestam-se esse bar horrível para o Chico colocar Não quero não Quero não Agora começa Agora começa hein Vambora Simbora Vamos lá 4 mil quilômetros Para você dois Para mim quatro Vamos lá Olha lá Gente O saco bag ficou perfeito Para colocar Tudo que eu trouxe né Só que nessa moto aqui Não ficou muito legal O saco bag ficou bom Mas quando eu botei a mochila Aí ficou um troço meio complicado Mas está tudo certo Está tudo bem fixo E sem brincadeira gente O Fix Trip E eu quero mandar um pessoal do Fix Trip aí Que me mandou Algumas unidades da Fix Trip Se não fosse o Fix Trip Eu estava lascado Eu estava muito lascado Porque aquela aranha Ela quebrou Uma das Das alças Dos ganchos Quebrou Gancho de plástico E aí o único que deu jeito aqui Para segurar a bagagem Foi o Fix Trip Eu coloquei uma aranha Para segurar o saco bag E coloquei o Fix Trip Para segurar A A Smart Case A Hard Case na realidade A Hard Case Que está com o meu equipamento De filmagem Então Beijo aí pessoal da Fix Trip O material é muito bom mesmo Resistente Vou comprovar isso para vocês Vão ser aí 5 horas de viagem E está aí A A minha Hard Case está Sendo segurada aí Suportada pela Fix Trip E o material realmente faz a diferença Porque a aranha Essa aranha normalzinha Que vocês compram A 10 reais Ela não aguentou não Quando eu fui colocar Eu prendi o Sacobag Beleza Sacobag foi Mas quando eu prendi Quando eu fui colocar Uma outra aranha Para prender O O Hard Case Aí não aguentou não Partiu Só o Fix Trip segurou Então Vamos lá Vamos começar aí Essa aventura Junto com o Rick Eu já comecei lá De Campinas Mas agora Que a gente está junto Que a gente vai chegar aí Na casa do Marcão Galera A temperatura caiu do nada Muito frio pessoal Muito frio mesmo Do nada Assim De uma hora para outra A temperatura caiu E está muito frio Está muito frio Para o Baiano Mas Parece que Para o lado do Paraná Vai chover Ou está chovendo E do nada A gente estava A temperatura No sol E Caiu a temperatura Do nada Galera De uma hora Para a outra E aí Eu já estou vendo Vou trocar de luva Vou botar a luva Da SW Que é uma luva Mais grossa E vai me proteger Do frio Eu estou usando Agora a luva Da Royal Winfield E galera Se vocês quiserem Uma luva igual A essa aqui Tem lá na Royal Winfield Campinas Lá na boutique É linda Combinou com a jaqueta Com a cor da jaqueta Verde oliva Olha aí Já virei um Fanboy Igual Rick Ele já olhou logo E falou Ah está com a luva Da Royal É Vejam o pessoal De Campinas Aí Oferecimento Da galera De Campinas Da Royal Winfield Campinas E lá na boutique Tem vários modelos Não tem só esse modelo Não Esse aqui Foi o modelo Que eu achei mais legal Para combinar Também com a Com a jaqueta E também Para Para uso Mais casual Mas tem outros modelos Lá Tem couro Tem uma luva Mais para viagem Tomamos um cafezinho Agora Estamos saindo aqui Do Graal Já estamos próximos Ao Paraná E teve uma inversão Braba aí Frio E a gente colocou Eu estou aqui Igual a cebola Cheio de camada E eu vou colocar Claro Essa luva Da SW Adventure E essa é Parruda Viu Eu estou aqui Eu estou aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Pensa numa pessoa feliz Peguei estrada Pilotei a noite Crianças não façam isso Mas eu amo Frio pra caramba Chegamos aqui Ainda tem um rango desse Agora Marcão vai passar um café Não é josta não É bom Beijo Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto